E aí, tropa do Fogadão Gratuito, hoje vamos jogar Roblox, né mano, o joguinho dos robozinhos que anda assim parecendo o Michael Jackson dançando no clipe do Thriller. Sim, um jogo que tá muito legal, mano, falar pra tu que Free Fire tá bem saturado, irmão, e eu tô procurando novos jogos. E vamos lá no Roblox, né mano, e eu achei o modo de jogo que simula o Round 6, que é uma série bravíssima, meu irmão, que os caras tem que sobreviver num minigame, né mano. Só que enfrentando provas que custam a vida deles, entendeu? Então é um jogo bem cruel e a gente vai passar por esse teste agora. Vamos lá de Roblox? Deixa o like aí, irmão, deixa o like se não já sabe, né. Não vai acontecer nada, mas deixa o like aí, eu não consigo inventar nada criativo, mas deixa o like e comenta aí se você curtir essa série de Roblox que eu vou tá postando aqui no canal, fechou? Que lindo! Tá, vou começar esse vídeo igual o YouTube de Minecraft. E aí, senhores, estamos aqui em mais um vídeo de Roblox, e dessa vez, galera, tamo aqui no simulador de batatinha frita. 1, 2, 3, pra quem assistiu a série? É muito bom! Ó, Teto, tem um gemadinho aqui, ô gemadinho, desumilde do Free Fire, meu Deus, um gemadinho. Como é que eu destravo a tela? Como é que eu faço 360 perfeito? Minha tela tá travada, irmão. Aqui as beliches, né, que os caras saem na paulada de madrugada, irmão. Eu comecei esse dia sério e tem um... o cara lá que é o principal, tem um véio, irmão. O véio fica lá no meio da tragédia e galera se matando na camassada de pau e beliche pra tudo que é lado e cabada de vassoura na boca. E pra quem não assistiu, assiste, porque... Ó lá o gemadinho do Free Fire aí. O que eu tenho que fazer, mano? A gente tem que ficar até aqui. Cadê? Quando começa a prova? Será que eu tenho que entrar em algum lugar? Aí, gente. Alguém fala comigo, gente. Gente. Pera aí, deixa eu tentar falar com alguém aqui. Aonde eu faço cocô? Não, tá. Simplesmente o Roblox fez o Batatinha, o Round 6, né? A gente entra aqui, eu acho que... A gente tem que esperar os caras chegarem, né, mano? Eita bonecona do caramba, irmão. Eu sou... Como é que eu corro, mano? Ou esse aqui é o mais rápido que eu consigo ir? Bem-vindo ao Squid Game. Tradução. Mano, o Roblox, ele é muito bom, mano. Na moral. Não é um jogo tão infantil, não. Os caras fazem umas mecânicas da hora aqui dentro, cara. Olha lá. A Batatinha Frito. Vai começar, irmão. Parei! Ai! Mataram o Dirley! Dirley foi! De cara... Mexeu ali, ó! Larga o aço! Ai! Mataram o Dirley! Vai, 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 vai! É melhor eu parar um pouquinho antes do que eu deixar muito em cima do... Mataram o Vanderley também. Nossa, a mina aqui voou, irmão. Não mexe, filhote. 110 segundos. Dá pra chegar de boa. Tem 100 segundos, pô. Ah! Tá tirando que eu morri. Tá tirando que eu morri. Eu parei dois segundos antes, filhão. Tá me tirando, cara. Mano, eu não me mexi, cara. Eu juro pra vocês. Vocês viram que eu erguei a mão até aqui, ó. Pra não me mexer no jogo, mano. É, voltamos pras belichas. Eu quero ver a hora que ficar de madrugada que agora eu me revoltei. Eu vou quebrar todo mundo na camassada de pau aqui, filhote. Pegar essas barras de ferro aqui das belichas, irmão. Fazer igual lá no Round 6 mesmo, irmão. Oh, oh, oh! Você quer entrar no meu time? Quer entrar no meu time? A gente vai sobreviver até o final. Quer entrar no meu time? Gemadinha. Só Gemadinha. Deus um beijo do Free Fire. Boneca do caramba, irmão. Olha pra minha cara pra tu ver. Se essa boneca me desmaiar na camassada de pau, agora eu vou ficar pistolado, irmão. Pô, na outra lá eu tava mansinho, irmão. Parei até dois minutos antes pra ela não me pegar. Quando eu vejo a boneca, me dá-lhe logo um tirão, irmão. Parei. Tô parando até antes. Mataram um aqui, irmão. Passaram a saca preta. Virou. Eu tô parado. Boa. Olha lá o velhão. Aquele deu o velhão, irmão. Largaram dois fuzis aí, filhote. Parei antes. Olha esse aqui, o Felipe Neto se mexeu. Mataram o velhão na minha frente, irmão. Vou parar bem antes, irmão. Na moral. Olha o Felipe Neto lá. O dia azulzinho tá se mexendo faz duas horas e ninguém tá vendo, pô. O Felipe Neto se mexe toda hora. Ele para toda hora. Só porque ele tem um rato no ombro, né? Só porque ele tem um camundongo no olho. No ombro. Vai que dá tempo. Dá pra nós chegar aqui. Na próxima nós chegamos. Ô, 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 xeropem. Vai! Vai, uedizão! Rafão! Ô, ô, já passei, irmão. Se me largar o fuzil daqui, eu vou ficar pistola, irmão. Eu puxo. Oi, Rafa. E aí, irmão? Me adiciona. Oi. Eu não gosto de homem... Cagueca. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Tá. Vamos ser uma dupla. Por favor, por quê? Que maldade você ficou comigo. Cadê o careca? Cadê o careca? O melhor vai ficar perto do careca. Corte o cookie na linha pra seguir. Ah, esse aqui é a prova do docinho de açúcar lá, mano. Só que dá pra lamber que nem lá. Fica assim, ó. Passando a língua no bagulho, irmão. Ai. Eita miséria. Eu tenho quantos segundos? Meu Deus. Agora lascou. Caraca, mataram o maluco já, mano. Ainda bem que eu... Ainda bem que eu peguei o redondo. Vai ser de boa. Aí, ó. Pô. Toma! Consegui, pô. Tá de boa. O careca sobre... Ué. Mataram aqui. Ajuda o maluco lá que ele tá doente. Ô, mas naquela hora então eu morri na prova porque alguém me passou de rodão, irmão. Me passaram de rodão na maldade, filhote. Aí a boneca pegou que eu tinha se mexido, irmão. Tá. Cadê os caras, filhote? Cadê o careca que é meu amigo? Cadê o careca que é meu amigo, irmão? Esse careca aqui. É o careca. É o careca, pô. Eu vou ficar grudado nesse careca, mano. Cadê o careca? Vou cobrar lá o bagulho com o careca, irmão. Careca. Tô na gangue do careca aqui, filhote. Ninguém mexe comigo. Eu tô com o careca. É correndo nada que você forme aliança contra o careca. Eu virei amigo do careca, irmão. O careca aqui com o salto do King Kong, irmão. Tá, careca. Então é eu e você contra o mundo. Eita, irmão. Boa noite, monções. Agora que o pau vai torar, filhote. E nós não temos nenhum cabo de vassoura, careca. Eu e um careca contra 50 pessoas, irmão. O bagulho vai ser de... Que os mais fortes sobrevivam. O careca tem um pedaço de pau, irmão. E eu não tenho... Não lascou, irmão. Careca. Careca. Meu Deus. Meu Deus, irmão. É eu e o careca, irmão. É eu e o careca, filhote. Como é que eu bato? Como é que eu bato? Como é que dá com a amassada de pau? É eu e o careca, irmão. Meu Deus. Eu com o pau de varal aqui, irmão. E o careca atrás. Mano, como é que eu bato, filhote? Qual que é o botão pra me bater? Cadê os controles disso aqui, irmão? Não sei. Eu sou um cara indefeso com um pedaço de pau na mão, irmão. Bora, 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 bora. Sai que se eu der no... Sai que aqui, que bate. Olha lá, olha lá, esse cara. Ô, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Dá no meio, dá no meio. Caraca, eu não sei bater, irmão. Eu não sei bater. Qual botão bate, irmão? Qual botão bate, filhote? Eu tô apertando tudo. Eu tô fazendo emote, headshot, eu sou o walk. Ah, não. Aqui, ó. Só apertar no meio, irmão. Tô louco. Ah, só apertar. Boa, boa, boa. Toma! Toma! Ah, miserável! Morra! Dá no meio. Olha aí, ó. Toma. Ai, desgraça. Ai! Cadê o careca? Cadê o... Mataram o careca, será, irmão? O careca! Tô trabalhando sozinho, irmão. Cadê o careca, irmão? Passaram o rato no careca, filhote. Ai! Ela tá vindo com um pedaço de pau armado atrás de mim. Ela tá vindo com o pau apontando pra mim. Mataram, mataram aqui. É meu, é meu! É meu, é meu! É meu! Matei, pô. Sabe o que eu matei? O careca, irmão. Agora eu preciso achar o careca, irmão. Acho que o careca morreu, filhote. Cadê o careca? Ô, Marlinho, ô, Marlinho, Marlinho, Marlinho. É meu amigo. Ô, Marlinho, ô, Marlinho! Eu sou teu amigo, pô! Pô, irmão. Tu tá é doido, cara? Espero que todos tiveram... Não, todo mundo sobreviveu. Só tem uns aqui que tão passando mal, mas de resto tá tudo bem. Isso aqui não é nada. Rafa, ó, o careca tá atrás de mim. Rafa, oi! Alá, eu disse, Rafa! Tá. Pelo menos o careca tá de boa, irmão. Eita, agora é a hora de pular corda, filhote. Pular corda não, é a hora do negócio de corda lá, filhote. É agora que o pautório e a criança não vê. É agora que o pautório e a mãe não vê. Mano, tá todo mundo do meu lado aqui. Clique e tu puxa. Tá, 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 tá. Tem que clicar aqui, não vai perder, irmão. É, nós estamos ganhando pra caramba. Clica, 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 clica. Tem que clicar várias vezes pra ganhar. E vai. Ai, vai, o adição! Eu não tô entendendo muito bem, mas eu estou tentando compreender. A gente mais ou menos tá indo pra fossa. Eu não tô conseguindo virar a câmera pra lá, mano. Você ainda está de pé por isso? Impressionante. Eu não fiz nada aqui nesse desafio, eu acho. Eu não sabia puxar o bagulho. Eu sou um chimpanzé irracional, irmão. Uma ponte de vidro se estende diante de você. Escolha o vidro certo ou caia. Essa prova eu não tinha lá, mano. Eu não sei se eu dormi no meio da série, mas eu não vi essa prova, irmão. Caraca, é ponte de vidro, mano. Agora lascou, filhote. Como é que eu vou saber? Eu vou esperar alguém ir na frente, irmão. Olha lá a tragédia. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá querendo bancar o louco, né? Tá querendo dar rodão nos caras e... Olha lá. Agora vai dar tragédia, filhote. Essa aqui, essa aqui. Morri. Tá, esse aí foi o primeiro episódio de Roblox aqui no canal. Round 6, mano, no Roblox. Cala a boca! Não esqueça de deixar o seu like se você curtiu. Comenta aí jogos que vocês queiram que eu esteja jogando por aqui. Eu achei bem legal isso aqui, mano. Sinceramente, achei bem legal. Então, falou, abração e fui! Música Música